Olá pessoal, namastê, muita paz a todos. Professor, o que é o Tai Chi Chuan? Todos vocês sabem que acompanham o meu trabalho, que há mais de quase 50 anos, em 1977, eu fundei minha primeira academia de Kung Fu e Tai Chi Chuan aqui em Nimeira, em 1977. E até hoje, nós nunca paramos de trabalhar com as artes orientais, com o caminho das artes orientais. Só que, como vocês me conhecem como médium, como sensitivo, como espiritualista, eu nunca levei as artes marciais no caminho da guerra, no caminho da multa, no caminho de ganhar medalha. As minhas práticas sempre foram ferramentas para o despertar da verdadeira consciência espiritual de cada um de nós, exatamente como era a filosofia dos mosteiros budistas de Shaolin e dos mosteiros taoístas em Vudan, que eram mosteiros cujo único objetivo de seus monges era a transcendência e a iluminação. A prática desenvolvida por eles eram ferramentas básicas para que nós pudéssemos, através daquelas práticas, abrir a nossa visão espiritual, abrir a nossa consciência e podermos interagir com a nossa vida de adolescência, que é a nossa vida de adolescência espiritual. Então, nós nunca paramos de ensinar. Agora, recentemente, em poucos meses, terminamos uma turma com mais de 70 alunos. Formamos uma turma com 70 alunos. E todos os anos nós praticamos Tai Chi, temos turmas novas. E nós também temos turmas, pessoal, online. Você pode praticar o Tai Chi online. Nós temos todo um treinamento especial de aulas. Pessoas muito distantes de nós entram em nosso canal, compram o curso de Tai Chi, praticam e nós vamos corrigindo. Eles mandam vídeos, a gente corrige e tal. Aí eles vêm para cá também e podem fazer uma aula com a gente de correção e tudo mais. Então, isso é a nossa Associação Unção Digital de Artes Orientais, que significa Caminho do Venerável Guerreiro. Então, eu convido todos aqueles que gostam do caminho oriental, de praticar Tai Chi, de praticar Kung Fu, de praticar meditação, estudar as filosofias budistas, taoístas, estudar a medicina chinesa, que é uma porta muito, muito profunda para o crescimento e o desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Então, isso é Tai Chi para mim. É uma ferramenta de desenvolvimento interior e de abertura da vida pela essência de nossa alma, de nosso espírito aqui na Terra. A filosofia taoísta é uma filosofia extremamente profunda e é exatamente na filosofia taoísta que a prática do Tai Chi está centrada. Desenvolvida em Vudan, por mosteiros taoístas, essa prática é uma prática 100% conectada com a medicina chinesa, com os conceitos yin e yang da medicina chinesa, e para que essas energias, junto com os fluxos, junto com a acupuntura, toda essa medicina, nos proporcione o despertar de nossa consciência, o despertar de nossa essência maior, que é o verdadeiro motivo pelo qual nós viemos a esse mundo. Nós viemos nesse mundo para acordar. Nós não viemos nesse mundo para viver adormecido nesse mundo. O grande desafio do espírito é mergulhar na matéria e não deixar ser adormecido pela matéria, adensado pela matéria. Um espírito que está há muito tempo encarnado neste mundo, por várias reencarnações sucessivas, chega uma hora que ele sente uma necessidade tão grande de não estar mais aqui, que ele, portanto, vai se esforçar profundamente para encontrar a sua verdadeira essência, porque ele não vai se identificar com absolutamente quase nada oferecido por esse mundo, por esse sistema e por esse mundo de maia, de ilusão da matéria. É por isso que existem tantos assassinatos e tantas guerras, porque as pessoas não creem na reencarnação. se acreditassem na reencarnação, com certeza não haveriam guerras nenhumas nesse planeta. As pessoas saberiam que teriam que ajustar contas com seus inimigos e matar uma pessoa não é realmente matá-la. Porque ela continuaria viva e nós teríamos que ajustar contas, mais cedo ou mais tarde, todas as nossas atitudes maléficas que fizemos com nossos irmãos. Então, não se esqueçam, o Tai Chi Chuan é uma grande ferramenta de desenvolvimento interior. É isso. Vídeo mais. O streamer do professor Laércio, onde você pode maratonar e assistir com seus familiares a mais de mil palestras no caminho da espiritualidade. Namastê, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.